Agora na segunda passada já tivemos um entrosamento um pouquinho melhor entre carro, piloto e navegador. Fizemos uma boa passada na primeira especial, a especial número 3. Conseguimos fazer o terceiro tempo, andando no ritmo que nós já estamos considerando bom. Na segunda especial demos uma escapadinha, mas nada fora do controle, terminamos bem. Agora vamos para o final ver o que dá para recuperar aí.